Será que você lá cai? Isso, será? Acho que não, né? Será que você lá cai? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 O que é isso? 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 Esse é você, esse é da minha mãe e esse é o caminho O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau 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 É isso aí, tá? É isso aí, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Mata o Facebook, mas o que você não vai tomar aí? Que bom! Tchau, tchau. 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 Quero mandar um super beijo também pra minha amiga, minha amiguinha Valdiva Beijão, abraço 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 E aí E aí E aí E aí E aí É excelente. A peixa lá é maior. Ah, entendi. Fala pra alguém me colocou. Eu só tinha cortado antes. Ah, testa tá. E aí E aí A vida gravada, ó E aí 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 Ó Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto